O que vamos fazer neste vídeo é a demonstração da lei dos senos. Vamos ver. Vamos desenhar um triângulo qualquer. Este é um lado. Temos outro lado. E vou tentar fazer com que este triângulo não tenha nenhuma característica em especial, para que percebam que a lei se pode aplicar a qualquer triângulo. A lei dos senos consiste apenas na relação entre os diferentes ângulos e os lados. Então, vamos dizer que este ângulo é α e este lado é A. Este comprimento é A. Vamos dizer que este lado tem aqui o ângulo β e que este comprimento é B. Esta letra β é apenas um B com uma perninha alongada. Vamos ver se conseguimos arranjar uma relação que, no fundo, faça a correspondência com o lado A, o lado B, o ângulo α e o ângulo β. O que é que podemos fazer? E espero que esta relação que venhamos a encontrar seja a lei dos senos. Se assim não fosse, teríamos de dar outro nome a este vídeo. Então, vamos começar por desenhar a altura do triângulo aqui. Vamos desenhar a altura do triângulo em relação a esta base. Basta desenhar um segmento de reta assim. Basta desenhar um segmento de reta assim. E vai ser perpendicular a este lado, que ainda não identifiquei, mas, provavelmente, se o tiver de fazer, vai ser C, porque já temos o A e o B. E isto vai ser um ângulo de 90 graus. Não sabemos qual é o seu comprimento. A única coisa que sabemos é que este segmento de reta é perpendicular a este lado. E o que é que podemos fazer com este segmento de reta? Vou dizer que tem o comprimento X. O comprimento deste segmento de reta é X. Será que podemos encontrar uma relação entre A, o comprimento deste segmento de reta, e o ângulo β? Com certeza que podemos. Vamos ver. Vou só escolher outra cor. Qual é a relação trigonométrica? Se olharmos para este ângulo β, X é o lado que lhe está oposto. E A é a hipotenusa, se olharmos para este triângulo retângulo. Qual é a relação trigonométrica que envolve lado oposto e hipotenusa? Sempre que praticamos trigonometria, devemos escrever SOCATOA no topo da página. SOCATOA. SOCATOA. Qual é a relação que envolve lado oposto e hipotenusa? É o seno, certo? Só. E já devem ter adivinhado, quanto mais não seja, porque estamos a tentar provar a lei dos senos. O seno de β é igual ao lado oposto sobre a hipotenusa. É igual a este lado oposto, que é X, sobre a hipotenusa, que neste caso é A. Seno de β é igual a X sobre A. E se quisermos determinar o X, vou fazê-lo porque nos é conveniente para mais tarde, podemos multiplicar ambos os lados desta equação por A. E ficamos com A seno de β é igual a X. A seno de β é igual a X. Muito bem. Já chegámos a uma primeira relação. Agora vamos ver se conseguimos encontrar uma relação entre α, B e X. Da mesma forma, se olharmos para este triângulo retângulo, este também é um triângulo retângulo, X relativamente ao ângulo α é o lado oposto. E agora B é a hipotenusa. Então podemos escrever que o seno de α é igual ao lado oposto sobre a hipotenusa. lado oposto sobre a hipotenusa, ou seja, X sobre B. O lado oposto é X e a hipotenusa é B. E vamos determinar o X outra vez. Então multiplicamos ambos os lados da equação por B e vamos ficar com B seno de α é igual a X. E o que é que temos agora? Agora, temos duas formas diferentes para determinar este segmento de reta que desenhámos aqui, este X. Temos que A seno de β é igual a X e que B seno de α é igual a X. Se ambos são iguais a X, então são iguais entre si. Vou escrever. Vou escrever isso com outra cor. Sabemos que o A seno de β, que é igual a X, também é igual a B seno de α. Também é igual a B seno de α. Se dividirmos agora ambos os lados por A, ficamos com o quê? Ficamos com o seno de β, certo? Porque o A deste lado anula-se. É igual ao B seno de α sobre A. B seno de α sobre A. E agora, se dividirmos ambos os lados da equação por B, ficamos com seno de β sobre B é igual ao seno de α sobre A. E isto é a lei dos senos. A razão entre o seno de β e o seu lado oposto, neste caso o B, é igual à razão entre o seno de α e o seu lado oposto. E muitas vezes nos livros, se este ângulo fosse θ e isto fosse C, também escreveríamos que isto também é igual ao seno de θ sobre C. E a prova para acrescentar isto é idêntica. Simplesmente teríamos de ter desenhado um outro segmento de reta correspondente à altura em relação à outra base do triângulo. Por exemplo, escolhemos o B como lado, mas poderíamos ter feito exatamente a mesma coisa com θ e com C. Nesse caso, a altura a desenhar seria aqui ou aqui, em relação a esta base ou a esta. Penso que vocês podem fazer esta parte, mas o mais importante é que temos esta razão. E é claro que também a podíamos escrever, como é uma razão, podíamos inverter as frações e escrever antes. Também podíamos escrever, vou escrever aqui em cima, já não tenho muito espaço, B sobre o seno de β é igual a A sobre o seno de α. E quer uma, quer outra, são expressões muito úteis para o caso de sabermos um lado e o seu ângulo oposto correspondente. Se soubermos o outro lado, então podemos determinar o ângulo que é oposto a esse lado. No fundo, se soubermos três destes, podemos determinar o quarto. E isso é que é útil nesta lei dos senos. Mas, havemos de fazer uns problemas sobre esta lei. Lei dos senos. Vejo-vos no próximo vídeo.